E vamos falar com cara nova no Criciúma. O clube oficializou ontem a contratação do goleiro Matheus Teixeira. O jogador vem de empréstimo do Bahia e fica no Tigre até o final desta temporada. O atleta de 24 anos começou no Palmeiras e em 2019 foi transferido ao clube baiano. De lá pra cá foi destaque na Copa do Nordeste e participou de partidas importantes com o Bahia antes de jogar no Japão na temporada passada. Matheus já está integrado com o elenco tricolor e pode reforçar o Tigre no sábado diante do Joinville.